Voltei galera Aí Vou tá jogando um Among Among Us Pra quem não assistiu Vou tá sorteando Um Griffith Card Desculpa aí por Eu ter parado a live Quem quiser jogar Olha o código da sala aqui embaixo Deixa eu ler os comentários Vou deixar isso daqui Beleza E aí Caio E aí Irineute Luiz Rodrigo E aí Caio E aí Fênix E aí Ellison Jardel Os comentários aqui do lado Oi Salve aí Vou aumentar um pouco essa tela aqui Quem quiser Jogar Entrou mais alguém Olha o nome desse cara Eu vou botar público Quem tá entrando Vou colocar aqui ó Do lado Fica melhor Aí Deixa eu ver Quem eu sou Eu tava na live É É Nicolas Ahn Entrou mais gente na sala Entrou mais gente na sala Vou botar privado Cenourinha Cenourinha Vai Na 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 Aí Oi Oi Angelita Oi Angelita Essa cenoura ficou meio estranha E meu nome é Cenoura Ficou um pouquinho estranho Começar Quem foi Se não for ele É o verde Ok Eu vou botar no rosa Suspeito amarelo Suspeito amarelo Eu suspeito porque Tubulação preto Não tenho certeza Só suspeito Ok preto Mostra o Griffith pra nós Ô Fênix Eu vou mostrar Só que não tá Bye Deixa eu negociar Ih já era Já era Já era Mano do céu Ah já era Pulou Agora Eu nem sabia que tinha um cara ali Perguntar quem que foi É o amarelo Nem eu não É o seitão Ele saiu de onde tava o corpo Ah eu ia reportar Ele entrou na tubulação Quem? Eu? E me trancou na elétrica Ah vocês estão muito desconfiados de mim Mas não fui eu não Vou botar nesse azulzinho aqui Ah já era Ah já era Perdi Eles ganharam Oi Só veio três Sabino Galera Entrem aí Eu sabia Claro Claro Eu te matei Kira O Lopes entrou de novo Esse aí Dudu Lopes Kira Sabina Meu nome é cenoura Sou uma cenoura Cenoura é laranja Então eu fiz isso errado É Fiz isso errado Até porque eu tô com amarelo Pedi Deixa eu colocar um amarelo O que é amarelo Laranja Deixa eu colocar o laranja Ou rei Eu não sei o que Calma Ele tá arrumando as coisas Começa Beleza Eu vou começar Tomara que eu seja impostor Ah Seu tripulante Nossa Já sabotaram a luz Eu acho que eu tô desconfiando Nesse Kira Preto já apertou Quem? 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 Eu tô O que? Deixa eu ver Ok Eu Que eu não tô na live mais Acho que eu vou vender meu voto Eu não Acho que ela colocou o nome errado Vou vender meu voto Tá Todo mundo foi O negócio lá Eu vendi meu voto Florence Não era impostor Tá aparecendo Tá aparecendo Se o meu comentário tá Travado, eu acho Ó, vai tirar a câmera Daí, como eu quero voltar Da mãe, da mãe O preto, o preto, deixa eu ver Quem que é Eu sou um marrom Vem nesse vermelho Todo mundo foi no verdinho Sai daqui Você não vai aparecer Ah, do cheiro Impostor Impostor sobrando Eu tô desconfiando Quatro, um Nove De oito Aí, ok Eu não sabia se vocês preferiam Brawl Stars ou Amung Porque eu nunca trouxe um vídeo de Amung no canal Dá uns trinta minutinhos Já vou soltar Pra ver Pérdida da mãe Tarefa completa Ai, ai Não tá dando Tá, tá antigo Não, tá antigo Então, mas É por isso que eu tô precisando De um celular Hum, meu corpo no corredor Cadê esse Kira Ah, o Kira aqui, ó Podemos sair Eu acho que é ele Eu tô desconfiando dele Nossa, cara Meu chat tá Meu chat tá antigo Sei o que que eu faço Todo mundo vendeu o voto Ninguém foi rejeitado a pular Dois impostor Eu falo que é o Kira e esse laranja É Travou Galera, eu peguei outro celular aqui Pra eu ler os comentários de vocês Salve Oi Salve aí X Pro Lopes Salve Salve aí Jardel Salve aí Red Bull E aí, Rodrigo Beleza? Já entrou Espera Mostra Mostra O Griffith Espera aí Fênix Eu vou mostrar Agora Por que sou eu? O cogumelo brisado É muito legal Ô Léo Coloca o meu nome No surto Tô lendo os comentários aqui, galera Como faz Para participar Vinicius Santos Eu vou te mostrar Depois Agorinha Dá like aí, galera Salve para mim Ah, Fênix Você já tá crescendo Eu não vou cair nessa daí, não Sou besta, não Eu sei que Que brincadeira é essa daí Ele não é de meu nome É Murilo Ok? Ok, Murilo Por favor Não vou mandar não Eu sei se daí É uma brincadeira De mau gosto Mas salve aí Para você Sou burro, não Fazer mão Manda Um abraço De Sorteio É o vermelho Ah, beleza Valeu aí Por avisar Dá like aí, galera Bora tentar chegar A 15 likes Eba Tamo quase chegando A 110 inscritos Iniciado a 8 minutos Só Olha, aqui tá aparecendo Que Galera, eu vou ensinar Aqui depois Como que entra na sala Eu vou criar uma Daí eu ensino vocês Trancar a tubulação Eita O pretinho morreu Esses cara Acho que eu vou mandar Salve aí Vou mandar um salve Para sua tia Marcos Antônio Irmão, eu não vou mandar Para o outro não Que você falou Ai, ai Eu vou e não quero Dois foram em mim Mas não é eu Ah, já era Aí era o Lopes Galera, eu vou sair da sala Daí eu vou criar Daí eu vou criar outro E mostrar Para vocês Como que entra e sai Beleza Ó, quem quiser Entrar na sala Vai ter um código Embaixo aqui Daí você vem aqui Abaixa o jogo E digita o código Que vai estar ali embaixo Daí você É só você digitar E apertar ok Olha aí Ó, esse Ó, sala ECVK Daí você vai lá Naquele lugar lá Que eu mostrei Daí você Vai e coloca esse código Daí você vai poder Entrar na sala Espera aí Irineu Do Santos Eu vou Mandar Maior distudo Interesseiro Só para o Griffith Card Diaf Caca Caca Vai me dizer Que tu não tá O que é Davi Pô Manda salve Para a minha tia Salve aí Para a tia Do Marcos Antônio Muito obrigado Ae Todos Que Falta mais um inscrito Ae galera Bora divulgar A live Ae Falta um inscrito Para nós pegar 110 10 Eu vou Mano Tu tem Não Marcos Não vou Vai E sente Não sei o que A buco Transmissão Galera Galera O celular Aqui Daí Olhei Daí A transmissão offline Aqui Já vi Sonho É Beleza Aí Tá criando Outra sala Aqui Olha Mais uma vez Para quem não sabe Eu vou Mostrar o código Lá da sala Se eu colocar Galera Eu já vou Sortear Vou estar Jogando Somia Essa partida Olha Já que ela Tá negociada Eu vou Mostrar Nossa Cara Fica Mais estranho Vou mostrar Como que Resgata O código Você Quando eu Sortear O negócio Você tem Que vir Aqui Daí Tipo Eu vou Sortear O código Daí Você Vê O código Certinho Coloca As letrinhas Aqui Daí Você coloca As letrinhas Aqui Daí Tipo Vai carregada E se você For O primeiro Vai vir Ter que criar Outra sala Cria Uma sala Criei Aí X X Prolops Lugar Público Vai Carregada Aqui É É Sorteio Bernardo Quando a Quando a live Voltar ao normal Aqui na minha Internet Eu já vou Sortear Porque a live Tá travando Eu sei É Sorteio Bernardo Daí Eu já vou Sortear Galera Então Tocou Do celular Aqui Que a live Tá travando Muito Tô Tô Aqui Com o Negocinho Na mão É Tipo É Um Código Lopes Lopes Jogar Nessa Partida Aqui Eu Pareço Uma Cenoura Deixa eu ver A sala Tá Já Enchendo Big Smoke Deixa eu ver Começa Já vou Começar É Esses caras Deve que nem Tão na loja Ouve Eu Tô Parando Você Não Eu Vou te Patrô Vem Ó A sala Tá Gente Aí Arrumei Vou Tô Terminando Essa Salinha Aqui Galera Daí Uai Bugão Tá Aparecendo Bagulho Deixa eu Ver Quantos Likes A live Tá Tá Com 11 Ô Ô Não Tá Aparecendo Um Trenzinho De Apertar Tem Quantas Pessoa Na Sala A Sala Bugou Meu Batulho Lentes Tren Bugou Não Quer Aparecer Nada Ah Galera É A live Tá Travando Eu Só Vou Dar Esperar Acabar De Aparecer Travado Já Vou Sortear Chate Ao vivo Não Esqueça De Proteger Só Privacidade Travando Demais Desculpa Se Tá Travando A live A live Tá Travando Nossa Tem Tem De Murilo Aqui ó Galera Já vou Estar Sorteando Mesmo Se a live Estiver Travando Aqui ó Cadê Deixa eu ver Se tá O negocinho Certo Olha Deixa eu focar Ó Eu Vou Já vou Sortear Espera aí Eu vou Vou ir no Youtube Aqui rapidinho Sortear Falar o código No chat Desculpa aí Tinha aqui Porque é muito Pequeno É tudo Junto É tudo Maiúsculo Já vou Sortear Espera aí Eu vou Vou ir no Youtube Aqui rapidinho Falar o código No chat Desculpa aí Porque é muito Pequeno Espera aí Eu não tô Falando Caso Que eu tô Colocando O O O Código Aqui ó Eu vou Sortear Espera aí Eu vou Vou ir no Youtube Aqui rapidinho Falar o código No chat Tchau 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 Tchau